Nicole Souza Tentei o meu amor E você não cuidou Já era tarde pra entender Que o amor por você acabou Já sofri demais com esse sentimento bobo Tentei, já fiz de tudo, estou ficando louca Não vou te amar mais de uma vez Olha só o que você perdeu Foi brincar de amar, mas quem ganhou foi eu Quem vai sofrer agora vai ser você Chegou a sua vez, vai vir atrás de mim Me perdi pra voltar, mas eu que vou sorrir E dessa vez vai ser assim Nicole Souza, arrochando com vocês Simbora galera Já sofri demais com esse sentimento bobo Chegou a sua vez, vai vir atrás de mim Me perdi pra voltar, mas eu que vou sorrir E dessa vez vai ser assim Olha só o que você perdeu Foi brincar de amar, mas quem ganhou foi eu Quem vai sofrer agora vai ser você Boa sua vez Boa sua vez, vai vir atrás de mim Me perdi pra voltar, mas eu que vou sorrir E dessa vez vai ser assim O palco do programa é Nelson Moura na TV Nicole Souza Legal Nicole Prazer estar aqui novamente é Deus Igualmente Prazer é todo nosso Obrigado Obrigado.